Olá, começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara Omar Tomali, vereador de Balneário Camboriú, mas que é o presidente do Parla Anfri, o Parlamento da Região, que cobre a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Boa noite, Omar, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os telespectadores. É um grande prazer poder falar com toda a população da região, que eu sei que o alcance é grande, através do programa de vocês. Bom, eu falei que cobre os municípios da Foz do Rio Itajaí. Hoje o Parla Anfri, todos os parlamentos desses municípios estão engajados na proposta? Exatamente. A Parla Anfri é composta por 11 municípios, que são os 11 municípios da região da Anfri. Esses 11 municípios começam lá em Bombinhas e vêm até Pissarras, passando por Luiz Alves. São 11 municípios. Nós assumimos a Parla Anfri com uma grande dificuldade, onde poucos estavam associados a essa entidade, mas hoje, com o trabalho e o esforço, nós conseguimos a cada dia agregar mais municípios, tendo em vista a importância do nosso trabalho. Hoje, quantos parlamentares abrangem esses 11 municípios? São praticamente 155 parlamentares nos 11 municípios. 155 vereadores, cada um com a sua ideia, cada um com a sua bandeira, cada um com a sua ideologia, mas todos buscando um interesse que é a nossa região. Bom, o senhor assumiu em abril de 2017 o Parla Anfri. Certo. Como é que foi o início desse diálogo com os parlamentares? O senhor já ouviu uma grande parte, assim, o que eles falam dessa proposta de haver um centro de demanda para a região? Na realidade, Maurício, nós assumimos no final de abril deste ano, assumimos praticamente uma sigla. A Parla Anfri, ela, no correr do tempo, porque ela não iniciou agora, ela já faz alguns anos, ela teve vários problemas políticos e um dos nossos grandes desafios foi tirar a questão política de lado e olhar para o conjunto regional. Enquanto havia bandeiras políticas, sempre tinha disputas entre os parlamentares e nós não conseguimos buscar uma união. Então, nós tivemos esta proposta, começamos a debater com todos os municípios. O primeiro passo foi regularizar toda a documentação da entidade, aonde nós recebemos do ex-presidente uma entidade praticamente sem dívidas, porque ele passou dois anos pagando as dívidas dos anteriores. Nós cancelamos todas as funções, os empregos que tinha na entidade. Tinha um aluguel de uma casa de mais de 12 mil reais, nós entregamos a casa e passamos a trabalhar dentro da sede da Anfri para acabar com as despesas e começar a fazer um trabalho sério. E essa proposta que nós levamos para as câmaras de vereadores, eles começaram a visualizar a entidade com outros olhos e aí começaram as adesões. A partir dali, começamos o diálogo de câmara por câmara, presidente por presidente, mostrando a importância da representatividade dessa entidade. O Parla Anfri não é nada mais do que o conjunto de vereadores numa única entidade. Então, quando eu falo, tanto em Brasília quanto em Florianópolis, em nome da minha câmara de vereadores, eu tenho um peso. Quando eu falo no nome do meu gabinete, é outro peso. Agora, quando eu falo no nome de uma região, o peso é infinitamente maior. E é aí que nós estamos conseguindo conquistar espaço através da adesão de mais câmaras de vereadores e, ao mesmo tempo, abrir as portas tanto no Estado quanto na União. Qual a participação das câmaras financeiras? Hoje nós temos ativo dentro da Parla Anfri quatro câmaras de vereadores das 11. Mas isso é normal. Para quem tinha só uma, nós passamos para quatro. Tivemos um crescimento de 400%. Agora, já abrimos o diálogo para as demais. Existe um procedimento, um processo de um projeto para fazer um convênio que todas as câmaras já estão. Eu acredito que até o final deste ano nós estaríamos com, no mínimo, mais oito câmaras de vereadores no total. A questão financeira, cada câmara tem, de acordo com o regimento, uma participação X. Porém, nós também adotamos uma outra política para a questão do recurso. O nosso interesse não é lucrar. A entidade não tem fins lucrativos. O nosso interesse é manter. Como nós acabamos com todos os empregos, temos uma funcionária que vai iniciar recém agora, porque está crescendo. Saímos do aluguel e fomos para dentro da sede da Anfri, então nós diminuímos. É uma participação apenas pequena para a Câmara de Vereadores estar participando. Em troca disso, nós fechamos convênios com entidades, onde vão fornecer, tanto para as câmaras de vereadores quanto para os vereadores, assessoria jurídica, assessoria contábil, busca de debater projetos, ver a questão legal e constitucional de todos os projetos dos vereadores, um portal onde todos os vereadores terão acesso. Nós teremos um banco de dados com várias informações relevantes ao dia a dia do parlamentar. É uma assessoria completa. É uma empresa que nós estamos contratando para assessorar. Foge do âmbito das câmaras de vereadores. Claro que aqui em Itajaí, a gente sabe que vocês têm uma estrutura fantástica. Balneário Camboriú não é diferente, mas as demais câmaras de vereadores, elas são carentes a esse tipo de assessoria. E como eu sempre defendo e digo que nós somos uma grande cidade, eu não posso olhar só para Balneário, nem só para Itajaí. Para nós crescermos, nós temos que crescer desde Bombinhas, Porto Belo, Pissarras, enfim, todos esses municípios para a gente cada vez mais termos uma região forte e sólida. Bom, como o senhor falou, a trajetória do Parla Anfri nos últimos anos teve sempre essa dualidade de opiniões em alguns pontos, até da real necessidade de haver essa entidade. Mas hoje, no diálogo com cada presidente, com cada vereador, que ainda o senhor está buscando aproximar mais na participação da entidade, nos argumentos que o senhor apresenta, qual a justificativa, a função e a necessidade do Parla Anfri? A principal necessidade do Parla Anfri é o poder da representatividade. Aquilo que eu acabei de dizer. Um parlamentar sozinho tem um peso, agora 155 parlamentares juntos tem um peso muito maior. Esse é o principal argumento. Segundo argumento, que também é de extrema importância, que toda aquela política que deixou alguns pontos de interrogação sobre essa entidade, nós eliminamos, nós começamos do zero uma nova caminhada. E o mais importante, que essa caminhada é uma caminhada regional. Então, no momento que nós conseguimos mostrar para Itapema que o que acontece em Itajaí reflete diretamente nela, e vice-versa, eles começam a entender que os debates e as discussões não podem ser isoladas. Nós temos que fazer um debate e uma discussão em conjunto. Principalmente, Maurício, que nós estamos numa região carente de representatividade política. Quem que nós temos hoje como deputado federal da nossa região? Nós não temos uma representatividade política. Qual é o nosso deputado estadual? Nós temos um de Balneário Camboriú que hoje é secretário de Estado. Então, nós hoje estamos carente para essas representatividades. Aquele que bate na porta, aquele que vai nos receber, aquele que quando eu preciso de algo, eu sei que eu tenho ele lá, que vai me encontrar. Hoje nós não temos. Então, a força nossa na região, certamente, abre essas portas com muito mais facilidade. Então, o desafio está em dar uma coesão no quesito partidário, né? Tentar, porque cada um hoje puxa muito para tentar, às vezes, satisfazer a vontade de um colegiado e... Claro. As bandeiras partidárias sempre vão existir. Os egos, infelizmente, políticos, que é outro desafio, também sempre existem. Porém, as bandeiras que nós levantamos pela Parla Anfri, ela supera qualquer bandeira partidária. Quando nós debatemos saúde, quando nós debatemos segurança, quando nós levantamos a bandeira da importância de termos um centro de distribuição de sangue, Emosc, vamos ir além, aqui na nossa região, qual bandeira política que vai se opor a isso? Então, são temas e bandeiras importantes que elas superam a discussão política e que todos eles vêm a somar. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua maneira, cada um com a sua ideia, mas, no final, nós chegamos num consenso e buscamos o objetivo. E hoje, ainda, vivemos o contexto de um descrédito do agente político. Esse é o maior problema. E, às vezes, que pode até respingar e refletir, está refletindo hoje, diretamente, no poder legislativo, como nos outros poderes, mas também no poder legislativo. Como conscientizar a sociedade da importância da atuação parlamentar, do agente político, do poder legislativo e da atuação? Conscientizar a comunidade, a sociedade, é um desafio de todos os parlamentares e todos os agentes políticos, tanto no executivo quanto no legislativo. O Brasil tem um histórico, infelizmente, dos últimos anos, muito negativo. Mas também, eu costumo dizer que nós estamos pagando um preço de uma democracia recente. A nossa democracia é muito recente. Comparado com os outros países do mundo, onde muitos sofreram muito mais do que nós, nós estamos gatinhando a democracia. Estamos pagando preço, sim. Mas eu acho que o Brasil já começou a ser passado a limpo. E as coisas vão começar a melhorar. A última eleição de 2016, nós tivemos uma renovação muito grande. Aqui em Itajaí, quantos parlamentares novos entraram? Balneário Camboriú, mais da metade. Então, isso aí, ele demonstra que a sociedade civil, ela quer mudança. Agora, cabe aos parlamentares novos e os agentes políticos mostrarem que realmente vieram para mudar. E essas nossas ações, dentro da Parla Anfre, é uma demonstração de mudança. Tudo o que nós fizemos para cortar despesas, gastos, um trabalho 100% transparente, tirando tudo aquilo que não há necessidade fora. Focar naquilo que é necessário mostra que nós estamos buscando um trabalho diferente, transparente e totalmente contrário do que tudo que foi feito anterior. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E, o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o presidente do Parla Anfri, Omar Tomali, vereador do PSB de Balneário Camboriú. Bom, Omar, vamos falar um pouco das ações do Parla Anfri quanto aos temas e as demandas que a região tem apresentado, principalmente com relação à saúde. Hoje a gente vê que há um trabalho por parte de alguns parlamentares de trazer uma unidade do Emosc para Itajaí e região atender. Essa necessidade, na sua opinião, ela existe mesmo e por quê? Bom, em relação à saúde, que foi uma das principais bandeiras que nós levantamos na Parla Anfri, logo que assumimos, fizemos uma reunião, inclusive aqui em Itajaí, com todos os presidentes das comissões de saúde das Câmaras de Vereadores, onde nós solicitamos a eles que trouxessem para a Parla Anfri a demanda de cada município. Porém, nós já sabemos que a principal demanda é a questão hospitalar. Aí, logo, logo, chega o Emosc. A questão hospitalar, por nós termos três hospitais principais, que é o Marieta, que é o principal hospital regional, o Pequeno Anjo, que é o único hospital infantil, pediatra, que nós temos na região, e o Ruth Cardoso, que também não deixa hoje de ser um agente hospitalar fundamental. São eles que atendem toda a demanda da região. Então, nós buscamos, através da Parla Anfri, fazer uma visita nesses três hospitais para conversar, debater e ver a necessidade deles. E nós ali, nós chegamos à conclusão que o principal problema é o custeio desses hospitais. E, de imediato, eu, junto com a mesa diretora da Parla Anfri, tivemos reunido com a Anfri, a mesa diretora da Anfri, que são os prefeitos da região, aonde nós, junto com os hospitais, também levamos as demandas. A prefeita Paulinha, que é a presidência da Anfri, já estava também se mobilizando nesse sentido. E nós conseguimos uma pressão da Parla Anfri, junto com a Anfri, fazer com que, hoje, os municípios da região, a partir desse mês, vão estar contribuindo pouco, mas é um passo com o custeio desses hospitais. Então, eu acho que é uma... A partir de novembro de 2017. É a primeira conquista nossa, da Parla Anfri, junto com a Anfri, para conseguir esse custeio. Não vai mudar a realidade, porém, nós já começamos a ajudar em melhorar um pouco. E, principalmente, começar a botar pressão no governo do Estado, no governo federal, para eles olharem um pouco mais com carinho para a nossa região. Porque nós falamos no bloco anterior em relação à representatividade política. Não é segredo, que é um absurdo, que a nossa região, o Hospital Marieta, recebia 600 mil reais do governo do Estado até um mês, dois meses atrás, com 300 e poucos leitos. No momento que, em Chapecó, um hospital que tem menos leito do que o nosso recebe 1 milhão e 800. Por quê? A vida aqui vale menos do que a vida lá? O custo daqui é menor do que lá? Qual é o cálculo matemático que eles adotaram para esses repassos? É falta de representatividade. É falta de bater na mesa. É falta de brigar. E nós começamos a assumir esta frente e já começou a dar retorno. Em relação ao Emosc, eu quero aqui fazer um registro que é uma bandeira muito antiga do vereador Calinho Mecânico. Ele vem há muitos anos nessa briga em busca desse Emosc. Por quê? Nós temos uma região hoje com mais ou menos de 600 a 700 mil habitantes. Fora de temporada. Na temporada, só em Balneário Camboriú passa de 1 milhão. E quando acontece um acidente? Itajaí, ela é ligada, tem um convênio com o Emosc de Florianópolis. Balneário Camboriú, Ruti Cardoso, tem um convênio com Blumenau. Então eu vou me focar em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, se acontece um acidente, eu tenho que percorrer praticamente 170 quilômetros, ida e volta, passar pela 470, naquele caos que a gente sabe, todo mundo, você que me acompanha, sabe como que fica a BR fora de temporada, imagina na temporada. muitas vezes engarrafada, muitas vezes engarrafada, trancada, para buscar uma unidade de sangue. Por que nós não temos aqui na região? E o paciente, muitas vezes, na mesa de cirurgia, aguardando entre a vida e a morte. Isso nós não podemos mais permitir. Nós temos o direito e temos todas as condições de termos um centro aqui em Itajaí, em Balneário, enfim, na região. Nós temos o direito. E essa briga não é uma briga mais apenas do vereador Calim Mecânico, é uma briga da Parla Anfri, de todos os 155 parlamentares. Nós tivemos, na semana passada, na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, onde, infelizmente, saímos de lá frustrados com a posição da diretora estadual do Imosc, onde ela disse que não tem mais, que eles vão concentrar tudo em Florianópolis. E que, inclusive, haveria sangue sendo descartado. Sangue. A palavra que ela usou foi pior do que descartado. Jogado fora. Então, nós saímos lá realmente decepcionados. Mas... E que todos os centros, os hospitais aqui, eles têm no estoque o suficiente. E quando as meninas, tanto do Ruth quanto do Marieta, foram debater, eles encerraram o debate. Então, foi decepcionante. A ideia foi válida. O vereador Calinho fez um excelente trabalho. Mas nós saímos de lá, eu, pelo menos, saí um pouco frustrado. Mas nós não vamos parar. Vamos continuar a luta. Já estamos mobilizando junto com a Parla Anfri, uma ida até o governador do Estado para mostrar a necessidade. E agora é a hora, Maurício. O ano que vem tem eleição. Então, se nós não começarmos a botar pressão agora, meu amigo, o ano que vem, eles nos dão até mais. A resposta da diretora, ela foi uma resposta técnica, não foi? 100% técnica. Porém, nós não estamos apenas olhando para a parte técnica. Nós, no momento que ela analisa a parte técnica, nós analisamos a parte humana. Eu não vou permitir que nem um turista, que nem um habitante, que nem um morador, que nem um visitante morra na mesa de cirurgia por falta de sangue. Não podemos permitir. Sangue é vida. Ah, porque nós estamos descartando. Como assim descartando? Se aqui eles dizem que está faltando. Então, tem alguma falha de gestão. Se as meninas do hospital tivessem garantido que existia um estoque suficiente, tudo bem, mas elas garantiam que está tendo falta. E para piorar, o emosque acabou com os plantões de final de semana. Hoje, se acontece um acidente, você não tem o direito de precisar de sangue no final de semana, de acordo com o entendimento do emosque do Estado. Se acontecer um acidente e precisar de um sangue específico, nós temos que aguardar até segunda-feira. Maurício, aonde já se viu? Nós não podemos permitir isso. É uma briga que nós assumimos junto com o vereador. Nós vamos até o fim, vamos lutar e vamos conseguir. Vereador, é só até insistir nesse assunto, porque se há uma opinião técnica que, embora possa ser questionada, apontando que não há necessidade e o Parla Anfre, esse conjunto, vai lá e luta por isso e, às vezes, como o objetivo principal, deixando em segundo plano, às vezes, o atendimento hospitalar, as vagas, como o senhor falou, já houve uma conquista, mas, talvez, quem sabe, também a construção de um novo hospital para atender a região, um novo grande hospital. O senhor tem pensado nessa situação hospitalar? Nesse sentido? Falando, considerando que houve essa conquista do repasse dos municípios para esses três hospitais. É uma bandeira importantíssima se nós conseguirmos construir um hospital regional, mais amplo, mas nós vamos continuar com o mesmo problema. O nosso problema não é estrutura, não é hospital, o nosso problema é custeio hospitalar. Não adianta eu construir um mega hospital regional e não conseguir custear. Para te ter uma ideia, Balneário Camboriú, que eu sou de lá, então, eu tenho mais propriedade de falar nos dados, Balneário Camboriú, hoje, o hospital nos custa 4 milhões e meio, praticamente, de reais por mês. Sendo que, mais de 60% dos pacientes são de fora. Então, ele é considerado um hospital regional, porque nós atendemos 60%, Camboriú, Itapema, Bombas, Bombinhas, Porto Belo, aquela região toda lá. Eu não recebo um centavo dessa região. Recebo, desses 4 milhões e meio, se eu não me engano, 18% a 20% do governo do estado e do governo federal, esquece. Então, imagina com um hospital maior. Camboriú abriu um hospital agora. Daqui a pouco, espero que não, mas ele vai ter problema de custeio. Eles têm um orçamento de 600 mil reais para um hospital que eles vão fazer cirurgias de alta complexidade. Então, nós temos que rever a questão da saúde dentro da estrutura que nós temos. Nós temos um hospital excelente, que é o Marieta, nós temos um hospital muito bom, que é o Ruth Cardoso. Nós temos um hospital infantil, apesar de ser da Associação Doni Vale, mas existe aqui, é muito bom e toda a região usa. Nós temos que ajudar ao custeio. É um absurdo, Maurício, que o governo do estado repassa 16 mil reais para o Pequeno Anjo. E, há mais de 6 meses, está atrasado. Não sei se você sabia desse dado. Então, é um absurdo nós aceitarmos. Então, de que forma nós vamos pensar num hospital maior, mais amplo, regional? e a questão do sangue, independente do hospital, da clínica, do posto de saúde, quem precisa não pode esperar. É pra já. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o presidente do Parla Anfri, vereador de Balneário Camboriú, Omar Tomali. Bom, falamos no bloco anterior sobre saúde, Emosc, e também a distribuição de recursos entre os hospitais que atendem toda a região. Nesse bloco, quero perguntar para o senhor a respeito de outro tema que está muito em discussão em toda a região, que é a segurança pública. Principalmente pela criação das Guardas Armadas e atuação em parceria e, às vezes, conflitos com a Polícia Militar e também com a possível vinda de uma instalação de um presídio federal aqui no município de Itajaí. Esse assunto já está na pauta de discussão e ações do Parla Anfri? Bom, em relação ao presídio, na realidade, nós ainda não chegamos a debater. Porém, eu, desde já, adianto que as conversas que eu tive com alguns parlamentares da região unânime são contra a vinda desse presídio aqui para Itajaí. Eu acho que tanto Itajaí quanto toda a região já colabora muito com a questão de segurança com o Estado. Nós temos um presídio aqui, que é o Cayanduba, e nós já temos vários problemas em relação a isso. Nós temos uma região que é muito disputada, principalmente aqui, Itajaí, navegantes, em relação ao porto. Então, eu acho que é uma questão que vai trazer uma insegurança muito grande para a região, desnecessária, no momento que existem outras regiões que não ajudam o Estado e nem a União em nada em relação à segurança, que podem ir para lá. Por que trazer para a nossa região? Nós temos uma região que vive de turismo, que depende 100% de turismo, então, nós não podemos arranhar esse histórico que nós temos com mais presídios aqui na região em relação ao presídio. Em relação à segurança, nós vemos debatendo, sim, uma força conjunta entre principalmente os três municípios, que é Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, para que venhamos trabalhar hoje, como nós falamos, as cidades, elas estão interligadas. Camboriú, para Balneário Camboriú, já se interligou. Balneário Camboriú, para Itajaí, a Oswaldo Reis já está interligada. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós precisamos ter uma ação coletiva. muitos problemas nós estaríamos evitando pensando que nós estamos resolvendo em Balneário e, na realidade, o problema está em Itajaí. Ou vocês tentando resolver aqui em Itajaí e o problema está em Camboriú. Há alguns meses atrás, nós assistimos os problemas que aconteceram aqui em Itajaí, aconteceram em Balneário Camboriú e em Camboriú em relação à segurança. E por que as forças armadas, a guarda armada não se mobilizou em conjunto? Nós temos uma guarda eficiente em Balneário Camboriú. Eu sei que aqui em Itajaí também vocês têm a segurança aqui. A guarda armada está em processo de... Aqui vocês têm só de trânsito, né? Só a Codetran. Só a Codetran, exatamente. Em Camboriú também eles estão em processo. Então, nós precisamos trabalhar mais em conjunto. Já em relação ao conflito com a polícia militar, esse é um problema grande. E aí, eu vou dizer que é um problema às vezes até de egos que nós não podemos permitir que isso aí continue. Nós recentemente tivemos um problema sério em Balneário Camboriú que repercutiu no Brasil inteiro entre a guarda armada e a polícia militar. Isso aí não pode acontecer porque o objetivo é único. É a segurança do cidadão. Agora, compete a quem a abordagem, a prisão, a fiscalização, isso aí é questão de sentar e acertar detalhes. O que não pode é ficar cada um virado para um lado tentando fazer o seu trabalho isolado e a população sofrendo as consequências. Então, nós vamos trabalhando com isso. Nós já debatemos dentro da Parla Anfre uma forma da gente abrir as fronteiras para essas três guardas trabalharem em conjunto para que a gente consiga resolver esses... E nós temos que dar graças a Deus que nossos problemas comparado com outros é pequeno. Mas nós não podemos deixar com que eles cresçam. Mobilidade urbana, o crescimento das cidades da região da Anfre e a explosão imobiliária de construções de edifícios que às vezes com 200 apartamentos, 300, 400 apartamentos em cada um em regiões centrais. Isso além da vinda de turistas, movimentação portuária e todo o outro complexo de mercado que tem a região, tudo isso exige uma demanda de vias largas, rápidas, de um... Linhas de ônibus. Aumentar a BR-101 logo também terá que passar por algum tipo de adaptação como a Jorge Lacerda e a Antônio Raio estão... A Antônio Raio principalmente está já se mobilizando. Como é que o senhor vê tudo isso como é que os municípios vão poder se encaixar, viver de forma harmônica com uma mobilidade rápida e eficiente? Pois é, nós estamos acompanhando a mobilização da ANFRE em relação a isso. A ANFRE, eles já fizeram um plano de mobilidade urbana, se eu não me engano foi no ano passado, ano retrasado. Balneário Camboriú não estava presente naquela época fazendo parte da ANFRE, então ela ficou de fora. agora com o retorno à ANFRE, o prefeito Fabrício Oliveira começou a fazer um trabalho de mobilidade para integrar junto com esse projeto que a ANFRE vem fazendo para a gente buscar fazer um dinamismo no trânsito e na mobilidade entre toda a nossa região, tendo em vista que hoje nós temos uma macro-região. eu acredito que nós temos que debater sim a questão das linhas dos ônibus, nós temos porque não temos uma tarifa única entre Itajaí até Bombinhas? Já está havendo debate em relação a isso, tem que fazer mudanças, estruturas, mas é necessário. Hoje em dia tu pega o ônibus daqui e tu vai até Bombinhas, mas de que forma é isso aí fazer? Em quantas horas? Em quantas horas? A BR-101 vai entrar nas cidades, vai sair, vai ficar só apenas nas BR, ou entrar nas rodoviárias ou pode largar nos pontos de ônibus como teve o problema recentemente aqui. Então, são questões que nós estamos levantando. Não é um problema fácil de resolver porque cada município realmente puxa para o seu lado, mas dentro do contexto regional que está sendo debatido na ANFRE já está tendo um olhar específico para a questão da mobilidade urbana. Porém, existem algumas questões que nós temos que começar também olhar com outro olhar. Nós tivemos vários problemas com os táxis. Os táxis, por exemplo, Camboriú não podia pegar o passageiro em Balneário Camboriú, Balneário Camboriú aí, da mesma forma, podia levar, mas não podia trazer. Itajaí também teve esses problemas com Balneário Camboriú. E agora, nós estamos recebendo uma novidade, que é uma novidade no mundo inteiro, que está tendo vários questionamentos, muitos apontamentos positivos, outros negativos, porque é algo ainda muito novo e desconhecido no Brasil, que é a questão do Uber. Uber, em março desse ano, iniciou as atividades em Balneário Camboriú. E naquele momento, nós entramos com uma lei para regulamentar os serviços. Esta lei foi feita para a cidade de Balneário Camboriú, uma cidade com 46 km², uma cidade que tem, na temporada, mais de um milhão de pessoas, que passa por lá, as ruas estreitas e o trânsito caótico. Então, nós tivemos algumas medidas para preservar a cidade de Balneário Camboriú. Porém, já tivemos conversando com alguns vereadores aqui de Itajaí, de Itapema, para nós ampliar o debate para ser um debate regional. Para aquele que vai ser licenciado em Balneário poder trabalhar em Navegantes, poder trabalhar em Camboriú, Itajaí e vice-versa. É uma forma também de a gente já começar uma integração na mobilidade entre esses municípios. Obrigado pela participação aqui no programa. Nós desejamos um excelente trabalho para o senhor e que o melhor para a região sempre possa vir através da mobilização também parlamentar. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Meu gabinete Balneário Camboriú está 100% aberto. Estaremos lutando por uma região mais unida em busca de mais benefícios. Conto com a gente sempre. Obrigado, presidente. Obrigado, Maurício. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima. E o Câmara Aberta